Atenção notícia importante. De acordo com informações divulgadas pelo portal Calcio Mercato, Obesictas, da Turquia, realizou uma proposta de 9 milhões de euros, cerca de 53,8 milhões de reais na cotação atual, para comprar o atacante Pedro, que está cedido pela Fiorentina ao Flamengo, por empréstimo. O centro-avante chegou ao rubro negro no começo deste ano e tem vínculo até o final da temporada. E caso o Flamengo manifeste o interesse em contratar Pedro em definitivo, o seu passe está fixado em 10 milhões de euros, cerca de 59,7 milhões de reais. Ainda segundo o Calcio Mercato, a Fiorentina já está ciente do interesse turco, mas pediu um valor próximo a 11 milhões de euros, 65,7 milhões de reais, para aceitar a transação. Feliz no Flamengo, Pedro não pensa em voltar para a Europa neste momento, mas os representantes do atacante estão abertos para ouvir eventuais ofertas. Na Europa, o atleta não conseguiu se adaptar e preferiu retornar ao Brasil para continuar evoluindo na carreira, já que um dos seus objetivos é ser convocado pelo técnico Tite, para a seleção brasileira. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Brás, também não cogita perder o jogador neste momento e já se mexe nos bastidores para garantir a permanência do atacante. Como tem uma boa relação com a Fiorentina, a diretoria do Flamengo acredita que não irá ter dificuldade para chegar a um acordo. Bem vamos aguardar novas informações, e se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative o sino das notificações e compartilhe com os amigos. Um grande abraço, saudações rubro-negras, somos Flamengo.